E aí galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que se vocês gostarem mesmo desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like E também pra você que for novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que isso vai me ajudar muito E também galera, pra vocês que quiserem conversar comigo, ter uma interação a mais comigo, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição e vão estar aparecendo na tela Mas também eu criei um servidor no Discord, que o link vai estar aí na descrição, então entre lá E também é um servidor muito legal, em que você pode interagir comigo e com o pessoal que já tá lá no servidor E você pode conseguir níveis, sim, níveis por conversar no servidor Então não perca essa diversão, você pode tirar várias dúvidas comigo lá naquele servidor do Discord Então é isso galera, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, um grande abraço e bora pro vídeo Ai, desde ontem eu não consigo pensar em nada que eu posso fazer pra tentar segurar aquele Puppet e aquele Springtrap Ai, e agora né, eu também não posso, eu não consigo pensar em nada que eu possa fazer Pra tentar segurar aqueles Toys Animatronics, e aqueles lá com certeza vai ser um problema Que meu Deus, ai, são tantas coisas que eu preciso checar E tantas coisas que podem dar problema Ai, eu tô muito ocupado e eu não paro em casa, eu só chego em casa, durmo E eu tenho minha vida normal, sabe, mas eu tenho uma regra em casa que eu não posso pensar nesses Animatronics Senão eu vou ficar louco, eu vou ficar cada vez mais louco pensando nesses Animatronics Ai, eu preciso conversar com o meu chefe, ele precisa me dar um momento, senão eu vou passar mal Ai, deixa eu ver Ai, chefe, chefe, tô passando mal Chefe, cadê meu chefe? Eu tô na cozinha Na cozinha? Ai É, e tá complicado aqui Ai, chefe, eu tô passando mal Tá passando mal? Ai, eu preciso Eu preciso de um aumento Calma, calma, a gente vai discutir sobre o seu aumento, mas olha a minha situação Peraí, por que você tá com essas roupas amarelas? Por que você tá com o cabelo amarelo? Caiu mostarda em cima de mim Ai, você tá com tudo amarelo? É, ficou assim, grudado em mim Esse barril de mostarda Sim, eu tava tentando carregar ele porque o empregado que tinha vindo aqui mais cedo no meio do nada sumiu Ai, eu fui trazer isso daqui sozinho e começou a derramar em mim Ah, mano Mas peraí, você disse que ele do nada sumiu? É, do nada, tipo, ele tava parado aqui, a gente tava conversando no telefone, de repente ele desligou E sumiu Ai, cara, isso aqui Caloteiro Por que eu sou contato de gente caloteiro? Eu vou ser o único que ainda não fui embora É, talvez seja porque eu sou o único que sobrevivi Sobrevivi, não? É, isso mesmo Eu não sou tão mal assim, peraí Peraí, eu não sou tão mal assim, não tem essa coisa de sobreviver Olha minhas roupas É, é, é Então eu acho que é melhor você lavar essas roupas e tomar um banho É melhor eu lavar também meu olho, olha só como tá amarelo também Tô vendo O seu cabelo também É, meu cabelo pior ainda, eu só não entendi porque a minha toca ficou preta Será que é por causa do tecido? Ah, tomara que não tenha estragado Deve ser Mas então, tá bem aí, cara? Você disse que tava doente? É, que eu preciso de um aumento Ah, tá bom Vamos fazer o seguinte Outra hora eu resolvo o aumento Eu não tô com muita cabeça pra isso agora não, tá bom? Tá bom, então Tchau, tchau, chefinho Amanhã você me dá um aumento Amarela Amarela Ok Eu ainda vou conseguir esse aumento Eu ainda vou conseguir Mas, mas desse jeito eu acho que eu vou acabar ficando milionário, né? Aí eu vou comprar um novo carro Eu vou comprar um carro melhor que o do meu chefe Não, mas eu acho que ele não vai aumentar tudo assim pra eu ganhar mais do que ele, né? Aquele carro dele eu acho que foi o máximo que eu posso comprar Acho que depois só em outra vida É, quando eu terminar de pagar aquele carro Quando eu tô pagando Ai, essa maninha Minha de ficar pagando lá um pouquinho De mês em mês Ah, ah, o que? Tem um morcego na, na ventilação O que? Ai Eu tenho que pedir pro meu chefe Mandar algum, algum empregado lavar essa ventilação aqui Olha aquele morcego ali Tá cheio de morcego nas ventilações Ai, ou eu tenho que mandar algum animatrônico que deve gostar de morcego, né? Tem algum animatrônico? É, o Fox Parece que ele tá triste Por que ele tá triste? Hein? Fo Fo Ai, eu não consigo chamar Fox Agora, agora, agora eu posso chamar Vou dar um gritão Cadê ele? Cadê ele? Fox Como ele não me escutou? Eu vou abrir a porta dessa vez Vou gritar da porta Agora eu vou Agora eu vou conseguir Um, dois, três Fox Fox, Fox, Fox Aqui Deixa eu entrar pra dentro Oi O que você tava fazendo aqui do lado de fora Pra depois correr aqui dentro Não pode É perigoso Não, o que eu pergunto pra você Que tava andando nessas salas assim? Ai, que eu tô Eu tô um pouquinho nervoso Vestia Como assim? Eu tô sentindo alguma sensação estranha aqui na pizzaria Sensação estranha? É Depois que o Golden Flag apareceu Sei lá Tem alguma coisa muito errada acontecendo Só que eu não sei o que aqui é Você não sabe o que que é? Não Ah, o O que? Não, isso deve ser coisa da sua cabeça Só pode Não Eu juro que tem alguma coisa errada Só que Não sei Eu não consigo ver o que que é Eu tô com medo, via O que? Você tá com medo? Sim, tô com medo Eu não devia me preocupar tanto Eu acho que às vezes Eu deveria ser um pouco mais Sei lá Rapujito Malvado Assim Mas não tem essas coisas Sabe? Eu acho que Assim Eu acho que você pode Assim Por acaso Se tornar essa pessoa assim Ah não Eu sou uma pessoa muito Muito sensível Eu não consegui Fazer isso Sensível? Uhum É só você É só Deixa eu ver o que você pode fazer Pra ser mais É só você andar mais barra pesada Tenta andar com o Golden Fred Você tem medo dele ou não? Eu tenho um pouquinho O que? Sério? É com medo Ele nem tem olho direito Você já viu? É um buraco preto É Pior Pior que é mesmo Mas Tem um pontinho branco Naquele Naquele olho todo preto Isso que me assusta mais É só um puto Parece que tem alguma coisa Lado Sob escuro Me vigiando É estranho Lado É É Isso é bem estranho Bem estranho mesmo Tô com medo Vigia Se alguma coisa Eu não tô gostando Calma Fox Calma 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 Ah Silvi O que que você pode fazer Pra você ficar mais alegre? Ah Bom Geralmente Algodão doce Me deixa alegre Algodão doce? É Eu não gosto de algodão doce Como assim? É mesmo Vou pegar Vou pegar Vou pegar Algodão doce É É pulão Eu acho que aqui não tem Eu acho que já acabou Por que ele foi pra ali? Algodão doce Ah Ah Aí não é Onde tem algodão doce Fox Eu não sei Como assim Ele ignorou O morcego Ai Eu queria tanto Que o Fox Aproveitando que ele tava ali Na tubulação Matasse o morcego Mas Cadê ele? Ele tá procurando Algodão doce Mas ele tá muito triste Ele tá triste demais Cadê ele? Fox Fox Pra onde ele foi? Ai cara Só falta ele me abandonar Tá no começo da noite ainda Ou talvez Ai não acredito O que eu vou fazer? Não tem mais ninguém pra conversar Os O Fred E o Bonnie Eles Foram mandados pro depósito Aí O Godin Fred Deve tá Nesse tal de Investigação Contra o Puppet E o Springtrap E agora o Fox Foi embora Pro procurar esse algodão doce E tenho certeza Que ele vai pro lado Da Mango também Ai Ok Agora deixa eu Fazer meu trabalho aqui De vigia Que é Só vigiar mesmo Deixa eu ver se eu consigo Mexer no meu Twitter Por enquanto Nossa Hoje Hoje Parece que foi um dia bem estranho Primeiro Meu chefe Tá Sujo Todo sujo De mostarda E segundo Que quase nenhum animatronic Venho me ver Ultimamente Eu tenho muitos animatronic Que vem aqui No meu turno E falam comigo Até É o finalzinho dele Mas parece que só veio o Fox Ele tava desanimado Queria poder fazer algo Pra Pra ajudar ele Mas eu acho que isso Não Não seria possível Ai Agora que ele foi Tá quase acabando Meu turno Eu não tenho mais o que fazer Eu só tenho que pensar Em como eu vou me livrar Daqueles Dos Dos Qual o nome? Toys animatronics É Aqueles lá sim Pode ser um problema E também Eu posso trazer O Fred E o Bonnie De volta Por causa que Quando eu trazer o Fred E o Bonnie De volta Oi Vigia Oi Vigia O que? Peraí Quem é? Oi Puppet Eu mesmo E aí Vigia Mas O que você tá fazendo aqui? Já tá no final do meu expediente Eu vim me livrar de você Igual eu fiz com os outros Se Se livrar de mim? Como assim? Eu vim acabar com você De uma vez por todas Igual eu fiz com aqueles outros Outros quem? Aquele Fred Mas Mas eles estão no depósito Não tem como você Se livrar deles Ai 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 Vigia Vigia Você acha que eu sou bobo? Como assim? Você acha que eu nasci ontem? Eu Na verdade Nós Vamos lá no depósito E acabamos com os dois Nossa Eu vi o sofrimento deles Do Fred E do Bonnie? A cara deles Sim Eu acabei com eles dois De uma vez por todas E agora Eu tô aqui pra acabar com você Acabar comigo? Mas como assim? Sim E seguinte Eu queria te dizer uma coisa Sabe aquele seu amigo Galante? Sim O que? Ele quer te falar uma coisa Speed Galante? Por favor me ajuda Speed Speed Eu tô dentro desse corpo Eu não consigo sair Me ajuda Ai pronto Já foi dado o recado O que? Já falou pra você Eu preciso me livrar de você E você não vai me dar um fim Mas Peraí Você disse nós? Eu vou acabar Você tinha dito nós? O que você disse? Como assim? É claro Nós 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 quem? Eu O Sping Trap É isso aí O que? O que? E agora você tá O que? O que você tá fazendo aqui? Como vocês quebraram a porta? Nós finalmente Vamos conseguir pegar você Eu fiz a área soltada Quem se opor Vai se ver com nós Certo? O que? Isso não vai acontecer Eu Eu e o Sping Trap Nós entramos E nós acabamos um por um Primeiro acabamos com o Fred Com o Bonnie no depósito E acabamos E agora Esse passagem de banho Pra acabar com você Não Vocês não podem fazer isso E quem? Quem tentar se opor a nós Exatamente Morrer Igual o Fred e o Bonnie Então Você vai ficar Com a gente Vai obedecer a gente Ou você vai querer morrer Não Eu nunca vou ficar com vocês Nunca Essa decisão só depende de você Você ouviu isso? São do mal Acaba comigo Como assim? Eu acho melhor você Pode ir Ai Ai Eu nunca vou ficar com você Eu nunca vou ficar com você Obrigado.